Aplausos O Gustríssimo Sr. Frank Rafa, Secretário de Cultura e Turismo deste município. O Gustríssimo Sr. Nieto Ré, Presidente da Sociedade Dramática Musical Carlos Gomes. Minhas senhoras, meus senhores. Devo dizer que estou emocionado neste momento. Geralmente não sou o homem de fazer discursos, mas nesta data eu não poderia me deixar de fazer uma breve retrospectiva desses 10 anos. Há tantas incalcas decisões governamentais. Sem dúvida, é também uma data gratificante quando podemos constatar que muito já realizamos e que a nossa produção musical tem sido tocada, ouvida, gravada, sempre com seu nível de qualidade amplamente reconhecido. Lembro-me ainda, perfeitamente, da época da criação da orquestra que nasceu no Curitiba, onde comecei a descobrir novos talentos e os fui trazendo ao domenal, encontrando aqui um campo fértil para a criação de uma orquestra que tivesse perspectivas de crescer, no ambiente voltado para a boa música e seriedade do trabalho. E esse foi o nosso problema desde o início. E todos os músicos que a nós visitaram vieram induídos deste espírito de respeito e, sobretudo, amor à música. Lembro-me também das minhas primeiras palavras nas reuniões iniciais, onde pude deslumbrar e vaticinar o menino como uma paipóide brasileira, nesta linda cidade, além da paisagem dos fundos europeus, um teatro de excelente acústico, peça fundamental para o desenvolvimento do som de uma orquestra. E aqui também encontrei pilares básicos para a construção da mesa. Fábio de Diderre, então presidente da sociedade dramática musical Carlos Gomes, e de Ney de Coelho, também diretora da Escola de Luzão, que viria a ser tornada, no passar do tempo, viga-mestra no desenvolvimento do alquimismo. Não poderia deixar de mencionar o entusiasmo e a vibração do casal Trude e Claude Achorreira, que, desde o início, foram o que se poderia chamar de verdadeiros paluagens, com uma disponibilidade impressionante, se fazendo ser presentes nos momentos mais importantes. E como não mencionar a primeira junta de coelhos, como Helena Yanni e Paulo Rosício, que vieram a ser os primeiros alicerces desta pequena, grande orquestra, este preenunciado, que era um grande salutar, o importante papel do nosso primeiro residente, doutor Roberto Dutra Vaz, na época da São Paulo Barbados, que, com uma visão clara e empresarial, queria logo de início que a orquestra tivesse uma prejeção nos grandes centros, obtendo assim, pronto o conhecimento. Com isso, trouxe para o Nenau, os primeiros patrocinos de outras empresas, como a Internacional de Seguros, que levou a termos o primeiro disco da orquestra, o qual foi de vital importância para o nosso futuro. Daí em diante, foi vertiginosa a nossa facetóloga. No seu primeiro concerto em São Paulo, a orquestra foi lançada por um dos maiores virtuosos dos nossos dias, Jean-Pierre Rampal. Um histórico concerto que teve lugar no Teatro Bíblico Artístico no 22 de junho de 1983 e que arrancou a plazos da matéria IP. Imediatamente, as críticas começaram a rebombar por todos os jornais importantes do país. Vale a pena lembrar a primeira manifestação do jornal A Folha de São Paulo. A orquestra de Câmara de Lumenau pode induzir ao equívoco de que, por se tratar de um conjunto musical de Santa Catarina, não tem grandes qualidades. Traga-se, porém, do melhor conjunto de música de Câmara do Brasil, da qualidade. Folha de São Paulo, 20 de junho de 1983. Dos dois primeiros concertos iniciais, chegamos a fazer 50 concertos anuais, com viagens interessantíssimas por todo este vasto país, na Amazônia, no centro-oeste, no nordeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, além do nosso sul. contamos sempre com unanimidade da crítica, elogiosos, entusiásticos para a nossa música, tanto em concerto quanto em discos. E todos nos lembramos das lições de música e de vida que vieram com os grandes solistas. Maurice André, Ingrid Helm, Antônio Menezes, Nelson Frey, Arturo Revalino, participaram-nos entre muitos. Maras também profundas foram deixadas por dificuldades financeiras. Na sua primeira crise, em 83, 84, quando as terríveis enchentes assolaram do Renato, a orquestra conseguiu se salvar, felizmente, com o suporte da paz. E no ano passado, a crise originada pelo plano global, que ainda estamos vivendo, com tudo isso, e apesar das crises, fomos caminhando e chegamos até a Europa, a um dos templos da música, o Mozarteu, onde a orquestra foi calorosamente recebida e elogiada pela crítica. Agora, aos 10 anos, indago e questiono, como será o futuro? Quais as nossas perspectivas? Prevê-lo, como regente diretor artístico, continuar a sonhar, a projetar, a lutar e a ensaiar exaustivamente. Confesso que, em muitos momentos, o peso da responsabilidade que se apaga sobre os meus ombros e se faz sentido em mim, atinge a todos, não é pequena a minha tarefa. entretanto, sei que sozinho nada teria realizado e vislumbo o nosso futuro iluminado de inúmeras, infinitas possibilidades, se continuámos a produzir juntos e contando com o maior apoio desta comunidade e das grandes empresas de Lumenau. conto com todos, com você, Dílvia, Ney, com o nosso pessoal de apoio, Irazema, Denise, com o nosso respeitado, espada, Telmo de Acônia, com cada um, todos extremamente importantes, juntos, poderemos ter muitos outros momentos testigos. saberemos juntos enfrentar as horas sofridas e sermos juntos gratificados com o que mais importa aos músicos. Boa música! A propósito, quero citar Cervantes e um dono que choque. Quando sonhamos sozinhos, é apenas um sonho. Quando sonhamos juntos, é o início de uma realidade. Nós, da Orquestra de Câmara do Lumenau, somos uma realidade que hoje faz parte do patrimônio cultural brasileiro, tendo muito ultrapassado as fronteiras da nossa cidade ou do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Aplausos Aplausos Aplausos